O reitor da Universidade Federal do Maranhão, Fernando Carvalho, visitou as instalações da Biblioteca Central na cidade universitária com o deputado federal Márcio Gerri. Eles acompanharam de perto os últimos ajustes da obra, que será inaugurada em breve, e conversaram sobre parcerias. É uma satisfação receber aqui o nosso deputado Márcio Gerri, um grande parceiro da Universidade, e nós estamos entregando para ele, inclusive, a nossa demanda de obras da universidade para a decisão da bancada com relação ao volume de recursos financeiros para ajudar a universidade. E a gente tem a obra praticamente pronta. O professor Salgado é um grande gestor, conseguiu finalizar a obra. No encontro, o deputado Márcio Gerri ressaltou os investimentos do governo federal e da bancada federal maranhense na instituição. Praticamente uma vistoria final desta obra, aquela do nosso reitor, o professor Fernando. É muito sentimento, é muita realização por parte da bancada do Maranhão, por ter sido parte desta obra, por ter colaborado, especialmente agora, em sua etapa final. E esse é o caminho, essa volta dos investimentos nas universidades federais, nos dítulos federais. O presidente Lula tem dado muito impulso a isso, o ministro Camilo Santana, igualmente, ministro que vai estar aqui brevemente para inaugurar esta grande obra aqui na nossa querida Universidade Federal do Maranhão. E a nossa bancada, com certeza, vai continuar de mãos dadas com a comunidade da UFMA, ajudando em vários importantes projetos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho